Olá, tudo bem? Meu nome é Sofia Araújo, sou especialista em logística da transportadora Cargo X e uma Cargo Expert. Hoje vamos falar sobre como um fornecedor externo pode gerenciar suas entregas com segurança. Parte do compromisso entre fornecedor e comprador é a entrega com segurança dentro das condições acordadas. Muitas organizações sem experiência na área de transportes acabam apresentando problemas nesse processo e até se descuidando no controle de fraudes dentro de suas atividades. Para contornar esse problema, nada mais justo do que procurar um especialista acostumado com esses obstáculos. O fator principal para a escolha de um fornecedor logístico externo é a especialização. O foco da sua empresa provavelmente não é a logística e um terceirizado pode usar sua expertise e experiência para ajudá-lo a evitar problemas. A capacidade de acompanhamento de entregas em tempo real é outro fator importante. A geolocalização não é mais novidade no mercado logístico. Ela traz segurança ao contratante de frete e em muitos casos é apreciada pelo cliente final da entrega. Um sistema de rastreabilidade ajuda não só no controle de fraude, mas também na prevenção de roubos e furtos. Outro ponto é a qualidade do transporte realizado. Existem documentos que reagem à relação entre contratante e fornecedor de serviços logísticos. O mais famoso deles é o Acordo de Nível de Serviço, o popular SLA. O formato mais comum é baseado em prazo e quantidade de produtos entregues. porém, é possível inserir questões de segurança. Bom, esse foi apenas um resumo. O texto completo sobre esse assunto você pode conferir em nosso blog. O link está na descrição do vídeo. Se você gostou e quer saber mais sobre o mercado de transporte e logística, deixe seu like e se inscreva em nosso canal do YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo.